Caramba, eu tô atrasado. Escolhi um perfume aqui rapidinho. Não, esse não. Não, esse não. Esse não. Esse aqui também não. Esse aqui não vai tá frio. Esse aqui não. Pode ser que vai tá calor. Qual perfume usar? Qual perfume devo usar? Bem, essa parece ser uma pergunta bem simples. Mas muitas vezes escolher o perfume certo pra ocasião certa pode ser algo muito difícil de se fazer. Escolher o perfume certo pra ocasião certa pra mim é tão importante quanto escolher a roupa certa ou o sapato certo que se encaixe perfeitamente na proposta e no ambiente da ocasião. Imagine você indo pra uma festa de cala, ou um baile de formatura, ou uma conferência empresarial onde todos vão vestidos de smoking ou de vestidos luxuosos e você é a única pessoa de calça jeans e camiseta. Não precisa ser um gênio pra chegar à conclusão que você vai ser o centro das atenções. E nem você mesmo vai se sentir à vontade sabendo que a sua vestimenta destoou completamente da proposta da ocasião. Agora imagina você indo pra uma festa num clube de terno e gravata e quando você chega lá tá todo mundo de short ou de sunga, sem camisa, dançando ao som de um pagode, tomando cerveja e caipirinha. Pois é, a primeira coisa que vai passar na sua cabeça é Caramba, pisei na bola! Da mesma forma isso acontece com perfumes. Já teve momentos na minha vida que a única coisa que eu queria fazer era ir embora pra casa, tomar um outro banho, passar um outro perfume porque eu tinha certeza que o perfume escolhido não tinha nada a ver nem com o clima, nem com a proposta muito menos com a atmosfera da ocasião. Pra muitos colecionadores, entusiastas e connoisseurs a escolha do perfume certo é tão crucial quanto a escolha da vestimenta certa e da maquiagem certa pro tipo de ocasião. E durante alguns momentos naquela ocasião em questão a única coisa que passava pela minha cabeça era poxa, podia ter escolhido aquele outro perfume. E isso é um erro muito fácil de cometer e muitas vezes pode até passar despercebido pra algumas pessoas, mas infelizmente não passa despercebido pra você. E alguns erros muito comuns na hora de escolher o perfume ideal pode ser Erro número 1, escolher um perfume muito potente muito marcante pra uma situação mais formal, mais fechada. Erro número 2, escolher um perfume muito adocicado, muito playful pra uma situação mais formal uma situação mais séria. Erro número 3, escolher um perfume com fixação pobre ou seja, esses perfumes com pouca fixação para uma ocasião longa ou seja, na metade do evento você já vai estar sem perfume. Erro número 4, usar perfumes densos, ricos, pesados em dias e noites quentes ele vai acabar te sufocando. Erro número 5, usar perfumes muito leves, frescos e airados em dias e noites frias esses perfumes não foram projetados pra cortar o ar frio portanto, não vão te colocar em evidência. Erro de número 6, usar um perfume muito potente, muito denso muito marcante em um encontro romântico ou em um cinema ou em um jantar em um restaurante pense nas pessoas que vão estar muito próximas a você. Qual seria a reação delas? Bem, esses são erros muito fáceis de se cometer e eu tenho certeza que todos nós já cometemos esses erros até aprender qual tipo de perfume devemos usar considerando o tipo de clima e ocasião. E eu tenho certeza que todos nós conhecemos aquela pessoa aquela pessoa que sempre escolhe o perfume errado pro clima errado pra ocasião errada sempre tem um lá no seu trabalho até mesmo na sua casa. Pra corrigir esses erros sempre tenha na sua coleção aqueles perfumes coringa que são aqueles perfumes super versáteis que cabem em qualquer clima em qualquer ocasião. Existem uma pancada de perfumes coringas por aí sejam eles de nicho ou designer de todas as faixas de preço com certeza algum deles vai caber no seu bolso. Lembrando sempre que preço nem sempre determina se o perfume é bom ou não eu tenho vários perfumes versáteis baratos que eu literalmente uso em qualquer clima e qualquer ocasião. Perfumes coringa ou perfumes versáteis são ótimos pra aqueles momentos em que você não tem tempo nem tem cabeça pra escolher o perfume certo e você nem sabe como vai ser o clima da ocasião em questão. Você não sabe se vai ser indoors ou outdoors não sabe se vai ser mais formal ou casual não tem problema você pega o perfume coringa não tem como errar. Lembrando que os perfumes coringa nem sempre são aqueles perfumes super frescos e leves grande parte desses perfumes nem são tão versáteis assim. Eles são perfumes de verão ou no máximo de primavera e se a temperatura cair um pouquinho ele desaparece completamente. A gente vê muitas vezes em vídeos e resenhas esses perfumes serem citados como perfumes coringa o que nem sempre é o caso na verdade esses perfumes são perfumes de verão. Pra um perfume ser coringa ele tem que se encaixar em qualquer clima e qualquer ocasião. Portanto eles tem que ser como eu costumo dizer perfumes semi-densos que são perfumes frescos de certa forma o que os torna perfeito pra dias e noites mais quentes mas também tem que ter um certo peso tem que ter uma certa densidade na base o que também nos torna perfeitos pra dias e noites mais frias. Aqui vão dois exemplos de perfumes coringa aco de parma colônia pura aco de parma cedro de taormina bem o colônia pura foi o último perfume que eu resenhei aqui no meu canal é um perfume que tem o frescor da laranja com a bergamota é um perfume um tanto quanto fechado com o coentro porém é um perfume que tem um certo peso que tem uma certa densidade de madeiras e patchouli na base o que certamente dá corpo pra esse perfume suportar dias mais frios. O cedro de taormina é um perfume fresco e cítrico portanto um perfume leve tem um toque floral da lavanda porém tem o peso do cedro e do lábidano de base. Nós temos também o aqua de gel profumo que não é apenas mais um fresquinho já que o patchouli ou o incenso traz mais corpo pra dias mais frios. Nós temos também o super popular Aventus o rei dos perfumes de nicho bem, rei pelo menos na sua popularidade. É muito caro pra você? Não tem problema Clamp Denue Intense funciona da mesma forma. Bem, como eu disse ter perfumes coringa na sua coleção te ajuda a não cometer erros na hora de escolher o perfume certo e eles funcionam muito bem independente do preço. Agora, se você procura por um perfume específico existem várias coisas que você precisa considerar pra não cometer erros. Por exemplo Qual seria a ocasião do evento? Seria um evento formal casual esporte fino ou seria um evento na casa de amigos ou num clube de camiseta short e chinelo? Como vai estar o clima? Seria verão ou primavera? Seria indoors ou outdoors? Vai estar nublado? É uma festa dançante? Seria um baile de formatura ou uma recepção de casamento? Uma festa de trabalho talvez? Como vai ser um ambiente? Seria mais sério ou mais descontraído? Quanto tempo vai demorar o evento? Duas horas? Seis horas? O dia inteiro? Todas essas perguntas parecem um exagero mas acredite em mim eu me pergunto isso todos os dias pra não cometer um erro na hora de escolher um perfume. Perfumes à base de vetiver ou perfumes mais herbais caem como uma luva numa reunião de negócios pois além de ser perfumes mais sérios eles são muito elegantes. Perfumes mais resinosos e especiados são mais quentes e sensuais e são recomendados pra deixar uma impressão positiva em um encontro romântico por exemplo. Perfumes mais frescos e limpos sempre passam uma boa impressão e uma sensação de bem-estar em trabalhos indoors. Logicamente eles podem ser um pouco mais pesados se um ambiente for climatizado. Perfumes mais orientais mais densos e mais especiados são uma ótima pedida pra baladas pois esse é um dos poucos eventos onde você pode abusar sem se preocupar em incomodar as pessoas. Afinal de contas todo mundo tá fazendo a mesma coisa. Antes de escolher o perfume certo procure ter certeza da duração do evento. Você não quer usar um perfume que fixa por quatro horas em um evento que vai durar oito horas. Da mesma forma usar um perfume que fixa por quatro horas em um evento que vai durar quatro horas te permite usar um outro perfume depois que esse evento terminar sem misturar os dois aromas. Então tem as suas vantagens. Pois é apesar de parecer uma ciência difícil o tempo e a prática gera experiências afinal de contas é errando o que se aprende. Com o passar do tempo você passa a conhecer cada um dos seus perfumes e aprende como cada um deles se comporta na sua pele e até mesmo que tipo de reação cada um deles provoca nas pessoas. Lembre-se que perfume são uma extensão do seu corpo e eles podem te ajudar a promover a sua pessoa e a projetar que tipo de impressão as pessoas vão ter de você. Na verdade eles te ajudam a projetar o seu estado de espírito. Se quiser passar uma aura de seriedade e elegância nada melhor que um ventiver. Quer passar alegria bom humor e jovialidade nada melhor do que uma fava tonka. Quer passar sofisticação e delicadeza a íris é uma boa pedida. Quer passar força e personalidade a UD pode te ajudar. Quer passar leveza e espontaneidade cíntricos e aquáticos seriam ideais. Lembre-se de que os perfumes estão aqui para trabalhar ao seu favor e não contra você. Perfumes são uma extensão do seu estado de espírito. A escolha do perfume certo é uma arma letal à sua disposição. Muito bem senhoras e senhores eu vou ficar por aqui muitíssimo obrigado pelo seu apoio obrigado pela sua atenção se gostou desse vídeo por favor não deixe de deixar o seu like para ajudar o canal não deixe de se inscrever para mais vídeos como esse por favor não deixe de escolher o perfume certo na hora certa para a ocasião certa eu vou ficar por aqui eu sou Marco Lacerda e até a próxima Tchau 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 Tchau